Mário, que vai explicar pra gente direitinho o que aconteceu neste caso, ele que é da Rotam e está acompanhando todo esse processo, da CPE, desculpa. Tenente, o que aconteceu realmente neste caso, explica pra gente, pra gente entender melhor. Boa noite, Boa noite, Douglas, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Primeiramente, teve um homicídio na cidade de Anápolis, na madrugada de domingo para segunda. Aí, através de compartilhamento de informações entre a CPE Anápolis e a Delegacia de Homicídios de Anápolis, a GIH, conseguimos identificar o responsável por esse feminicídio, conseguimos identificar o autor, o local onde foi praticado esse homicídio e a arma utilizada pelo autor. O carro também, utilizado na fuga, foi apreendido e está à disposição da Polícia Civil. Ela tinha 57 anos, né? Isso. E como que foi todo o trabalho da polícia na captura desse rapaz? Na verdade, a Polícia Civil está correndo atrás de prender o responsável pelo homicídio. A polícia, juntamente com a própria Polícia Militar, a própria CPE e a GIH, estão correndo atrás de prender o autor desse feminicídio. Silvia, tem alguma pergunta? Para a ação, na verdade, tem indignação. Indignação porque eu não sei quantas mulheres a mais terão que morrer no estado de Goiás. Porque, já que a gente está tratando com tanta coisa envolvendo o Covid, tem que começar a fazer política pública exclusiva para determinados estados. Porque aqui está matando demais. A gente ocupa o terceiro lugar no Brasil. Se eu estiver errada nessa posição no ranking, eu queria muito que a delegada da mulher, aí as delegadas me corrijam, que o próprio estado, a Secretaria de Segurança Pública, entre em contato com a gente. O secretário tem meu WhatsApp pessoal. Porque a gente ocupa o terceiro lugar no Brasil em número de mortes por feminicídio. Essa é uma estatística que tem que se criar alguma política pública para mudar o direcionamento da vida dessas mulheres. Não adianta nada eu ter 30 ocorrências, ter uma medida protetiva e saber que eu vou ser morta. Porque se eu não tenho, se a justiça não consegue proteger essa mulher, para que julgar o cara? Deixa solto. Vai falar que ela é réu primário? Ele respondeu a quê? A agressãozinha, a ameacinha de morte. A ameacinha até o corpo da Adriana ser encontrado no lote baldio. Obrigada, Tenente Mário, da CPA de Anápolis também. Obrigada, Douglas, pela participação.